O que a gente conquistou com o clube é muito legal, porque eu acho que é uma das melhores fases da história do Liverpool, principalmente fases recentes, então é algo que vai nos colocar na história do Liverpool, quero fazer de tudo para ser lembrado como uma peça importante dessa equipe. É um desafio a mais para nós, ganhar uma outra Prêmio para comemorar devidamente com eles. Eu lembro que eu vivi durante 16 anos num apartamento em Campinas, então eu lembro muito dos momentos que eu vivia ali no quintal do apartamento, principalmente jogando bola com os meus amigos. E eu lembro que quando eu tinha 7 anos, o meu pai falou, ah, vou te colocar numa escolinha aqui do bairro. Aí ele me colocou lá, eu comecei a jogar na escolinha, gostava bastante. Paulinho, o futebol clube, queria fazer uma academia, uma base, que o diretor que chegou lá já conhecia o Fabinho. Eu não sabia, mas ele me conhecia, ele estava no Inter antes e ele perguntou para o treinador do sub-20, a gente tem um lateral direito bom aí, muito bom, que você acha que conseguiria jogar no Inter. Ela falou, tem um que é muito bom, você pode levar, que era eu. Foi esse cara do Inter, foi para o Fluminense e ligou para o Paulinho de novo, falou, o lateral direito está aí ainda. Aí foi uma decisão meio fácil, eu falei, ah, vou para o Fluminense, cara, o Fluminense está bem, tudo. Gostei do que eu vi da estrutura de lá, então vamos para o Fluminense e foi assim que eu fui para o Fluminense. No Fluminense, no sub-20, tinham dois Fábios, o Fábio Braga, que era o filho do Abel Braga, era não, é o filho do Abel Braga, e eu. E o treinador sempre Fábio, os dois olhavam, Fábio, Fábio, a partir de hoje o Fábio Braga vai ser Fábio e você vai ser Fabinho. Falei, tá bom, sem problema, tudo. Eu estava nessa fase de expectativa, vou subir, não vou subir, e ia ter uma competição da seleção brasileira, de sub-20. Eu fui muito bem nessa competição e tinha bastante gente olhando. Daí quando eu cheguei no Brasil, eu fui para Campinas para ficar em casa uns dias e o presidente do Paulinho foi me receber e falou, Fabinho, você já está vendido. Falei vendido, ninguém me falou nada do que aconteceu. E depois disso já preparei minha mala para ir para Portugal. Eu fiz só a pré-temporada para o Rio Ave, não imaginava que ia durar tão pouco minha aventura em Portugal. Daí durante o caminho ele falou, ó Fabinho, chegou uma proposta que eu acho que era irrecusável. O Real Madrid entrou em contato comigo com o Rio Ave e queria que você fosse para lá para jogar na segunda equipe deles. Era o segundo time, mas só de estar ali no Real Madrid era algo incrível, cara. Mas tudo tem uma questão de adaptação, assim, a língua, é um futebol novo. A velocidade para mim era completamente diferente de tudo que eu estava acostumado. Os caras estavam a 100 por hora e eu ainda estava a 50. Eu lembro que no final da temporada eu me encontrei com o vice-presidente do Mônaco, o Jardim. E jantei com ele, com o empresário. E eu lembro até no final, quando acabou a temporada, o pessoal do Castilla, o diretor da base e o treinador me chamaram para conversar. E eles queriam que eu ficasse no Castilla. O meu contrato era de um ano por empréstimo. Aí depois, no final, nas conversas com o empresário, eu acabei decidindo para ir para o Mônaco. O Mônaco foi o clube que me ajudou pela primeira vez para a seleção brasileira. Então foi algo que me marcou muito, que eu tenho gratidão ao Mônaco por isso. A estreia na Champions, a conquista da Liga Francesa. Eu acabei fazendo 200 jogos pelo Mônaco, que é uma marca legal. Joguei cinco anos completos lá e fui muito feliz nesse clube. Eu vim para a Liverpool para conversar com o Klopp, ter uma reunião com ele. Ele explicou a visão dele de jogo, como a equipe jogava, como eu seria importante para o esquema da equipe. E foi tudo muito bom, muito positivo. Eu sempre falei assim que torcida é legal, mas eu não achava que fazia tanta diferença. Até eu jogar no Anfield, que realmente eu vi que eles fazem diferença mesmo. E sempre tem um jogo que você fala, pô, esse jogo se não fosse os caras, a gente não teria ganho. E para mim, o jogo que eu mais senti isso foi a semifinal contra o Barcelona. Bom dia a todos, são as circunstâncias e a oposição. Espero que a Liverpool seja uma das suas maiores performances. História ou o coração de coração, é de fato ou morrer para a Liverpool. Eu acho que no começo do jogo, quando a gente começa já bem no duelo, a torcida junto, reagindo a cada ação, já vai fazendo que você cresça cada vez mais. Depois a gente fez um gol, acho que nos primeiros 15 minutos. Já foi algo que levantou a gente, já fazendo assim para a torcida, já jogando junto. Eu lembro que eu dei um carrinho muito fera, cara, um carrinho louco assim no Soares. Peguei a bola, peguei ele, o juiz me deu o cartão amarelo. Não estava nem aí, que estava no ritmo assim do jogo lá, a adrenalina do jogo. Eu ficava olhando, não só os cânticos, nada, mas a reação dos torcedores. Eu acho que era bastante legal, parecia que eu estava vendo um pouco pela TV, sabe? Tipo, reclamando com o árbitro, assim, ou depois de algum lance bom. Eu ficava olhando a reação deles, assim, era bem legal. Eu reparei mais na torcida do que no jogo em si. Não tem só esse jogo, mas esse jogo foi o principal, assim, que eu notei que eles foram grande parte da vitória. Conseguimos conquistar um título com o Liverpool, porque já o Liverpool não ganhava nenhum título já há algum tempo. Não ganhava a Champions League, faziam 14 ou 15 anos. Não, 14 anos, eu acho. É, 14 anos. Dias antes da final, eles colocaram quais jogadores já tinham sido campeões do Liverpool. E era eu e mais uns dois que tinham ganho o título. O resto do elenco não tinha ganho nenhum título. Eu lembro, entrando, assim, no campo, assim, pro ano da Champions. É tudo completamente, assim, diferente, assim. Você vê que parece que tem muito mais gente, muito mais jornalista. O espetáculo é diferente ali, pra dentro de campo. Então, foi muito legal. Por causa disso, eu acho que não foi uma final tão bonita, assim, pra ver. Mas naquele momento, a gente não tava ligando muito, não. Acho que tanto nós quanto os fãs queriam ser campeão. Hoje, já, eu já... Eu sei o quanto é difícil ganhar uma Champions. O importante e grande que é essa competição. Hoje, eu tenho até mais orgulho em falar, pô, sou campeão europeu. Fui campeão europeu com o Liverpool. E são coisas que se dá valor, assim, com o tempo, assim. Cara, o que ele fez foi incrível. O Liverpool é um clube especial, mas um clube que tava precisando, tava muito tempo sem conquistar algo importante. Clubs grandes não ficam tanto tempo sem ganhar algo, assim. E ele, acho que caiu como uma luva, assim, no Liverpool. Eu lembro, quando eu cheguei aqui, todo torcedor que falava comigo, falava, a gente quer a Premier League, é a Premier League. Mesmo depois de ganhar a Champions, eles falavam, se vocês ganham a Premier, a gente vai derrubar essa cidade. E, pô, a gente conseguiu ganhar a Premier também. Então, infelizmente, foi no ano da Covid e a gente não pôde comemorar com eles. Quando eu cheguei no Liverpool, a gente sabia que fazia 30 anos que o time não ganhava Premier, que fazia 14 que não ganhava Champions, que fazia 6, 5 ou 7 que não ganhava nenhum título e que era uma oportunidade também de a gente entrar e ir entrando pra história do clube aos poucos. Então, é, pô, o que a gente conquistou, assim, é muito legal de você ver que você conquistou todos os títulos possíveis no clube. É, pô, legal ver a reação da torcida depois de cada conquista, é uma coisa que nós já fizemos duas vezes, que é a carreata com o Buzz. E você vê a torcida ali, são experiências que não sei se alguém vai viver igual em outro lugar, porque é muito especial, assim, o jeito que a torcida vive o clube, né, o Liverpool Futebol Clube. E também, a nível pessoal, são coisas que te fazem querer mais, assim, tipo, ah, eu quero ganhar mais coisas com o Liverpool, eu quero, aos poucos, me tornando um dos melhores jogadores na minha posição ou da história do clube. São coisas que eu acho que são positivas, assim, fazem a gente ter mais vontade e querer conquistar mais coisas com o clube. São coisas que eu acho que são positivas, assim, tipo, ah, eu quero ganhar mais coisas com o clube.